Eu não sei porquê, não importa o quão difícil você tenta manter essa... É complicado, hein? Você olha pro cara, você pensa, ó, esse cara aqui deve ter uns 50 anos, 48 anos, nada disso, mano. Esse cara aqui tem no máximo aqui uns 30 anos, mais ou menos, mas já tá com a aparência de velho já, mano, por causa da bomba, né? Por causa do suco. Aparenta que tem uma idade... Aparenta que o cara é velho já, mano. A bomba faz isso, suco. Faz o cabelo do cara cair, faz ele aparentar ser mais velho. O que é que tá acontecendo com o Kaique Pro? O cara não para de crescer, velho, ele tá simplesmente gigantesco. Mas com essa voz aí, ele dá, mano. E a cara do que ele posta, ele tá maior ainda. Ele postou esses vídeos treinando bíceps hoje. Sai, caralho! E cara, olha isso aí. Esse vídeo fala por si só. Sai, porra! O Kaique tá migrando da categoria Mense Physique para Cléticos. Dá não, pô, com essa voz aí. O que é que o Kaique tá fazendo? Ah, se foder, cara. Fala igual homem, caralho. Porra! Vozinha aí, toda tremulosa, toda... Caramba! Caramba! Cara, parece da polícia. Caramba, hein? Mais comercial. Pare de espalhar a desinformação. Você. Vem no Toma, 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 Toma. Parará, Kusai. Então eu ia falar que era IA, mano. É IA não, mano? O que é isso, velho? Vai ficar um pouco curto, ok? Isso é normal. Quantos que eu tenho aqui? É, 300 quilos. Negócio tem uns 300 quilos. É pesado pra cacete. Tô frio, tô frio. É divertido, né? Tô frio, 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 tô frio. Não dá pra brincar com ele. Pô, tá pesado. Pra mim, você vai e faz bispo esse negócio. Aqui é a fachada da casa de Arnold Schwarzenegger. Garoto, menininho, pequeno Arnold. Caramba, mano. A mesma estátua de ferro que tem lá em Ohio, né? Em frente ao Arnold Sports. É a mesma estátua que tem lá, tem aqui. Que é da pose clássica do Arnold. Muito top, mano. Onde que o Arnold é mesmo que eu esqueci, mano? Até hoje, os fisiculturistas clássicos reproduzem ela no palco de fisiculturismo. Quantos quilos tem aqui? Mas isso aqui não é de verdade. Aquele peso lá que eles levantam lá pode ser tambor vazio. É sempre uma bagunça na hora de viajar, né? Escolher as roupas. O que tá ocorrendo agora nos Estados Unidos não é apenas um avanço da ciência. Tem algo bíblico acontecendo ali. Semana passada eu conversei. Mano, não. Eu não consigo, velho. Os caras começam com essas voicinhas aí, mano. Com falta de testosterona, mano. Não consigo acreditar nos caras desses. Não dá. Não consigo essa porra. Não consigo essa porra. O que o anime é isso? Nunca vi. A princípia tem um antitranspirante desodorante. Esse aqui ficou em terceiro, né? Ele ficou em terceiro. Se banhe primeiro, aí teve outro cara lá. Que é alemão. Aí ficou esse cara aqui, que também é alemão. Esse aqui, ó. Segundo. Segundo lugar. Primeiro lugar. Se banhe. Monstro sagrado. Esse aqui ficou em terceiro, né? É o worse. Worse. O outro eu não vou lembrar o nome. O segundo lugar. Segundo lugar. É isso aí. O outro eu não sei. O outro você tem que dizer. O outro eu não sei. Muitas não são safes. Eu entendi, managerial screw-up. Olha o Winston que eu sou. Você entende, Miss Roy. Miss Roy! Dive-se. O que é? Ele quer nos trazer você, também. Ei! Vamos! Você é louco! Fica frio aí! Caramba! Olha lá, quanto Goku pelo menos dá pra bater, hein? Wolfgang! Goku normalzinho, comum, direto de fábrica? Novinho em folha, 0KM? Ah, vai apanhar com sua porra! Aqui você vai apanhar, meu amigo. Mike, porra! Nem te fala! Beleza, ele acertou o primeiro golpe. Eu acertei o segundo. Já tem um ataque artente aqui pra ele guardado. Trax do futuro, né? Já chamou o Vegeta? Fraquíssimo! Ele tá jogando online, né? 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 O que aconteceu? Ah, mano, os cara ficam invertendo o boneco. Nossa! Vai fazer a fusão! Olha lá, quanto Goku pelo menos dá pra bater, hein? O cara voltou logo a fusão logo! O seu restaurante ainda anota os pedidos no papel? Não! Conheçam a nota aí! Começam! Tá jogando! Eu vou bater! Eu vou bater! Isso aqui é o que lá na... da família? Eu vou bater! Não! Meu, meu. É o maior barulhão, velho. Agora fazendo corrente. O cara vai pegar o avião para ir para o Japão para experimentar também. Agora o negócio é esperar nessa fila do pedágio, que 55 carros na minha frente. Silêncio. O que? Deu tudo isso? Eu não vou ter nenhum cashback do abastecimento. Mas totalmente fraquejado. Gravou. Ah, não, mano. Agora o negócio é esperar nessa fila do... O Duimbi foi banido durante uma live rotineira dele... Eu desafio! Eu me dar um coicão e estava de calcinha. Sou beta por isso... Eu desafio! Eu desafio! Eu fui tabuetado. Embrãido! Eu desafio. Caramba, o cara foi se matando lá mano, o cara só pegou uma não Eu vou, eu vou Só vai, só vai, ok, vai 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 Nesses momentos assim de rotina pré-treino eu quero comodidade, eu quero simplificar Não corre não, tem movimento, não corre não, já falei, olha essa barulheira Você tá maluco, olha essa BMW irmão Nossa, é dentro Fofoca, acabei de sair de uma reunião, estamos falando sobre você Hello everyone, eu convoquei essa reunião pra gente ter uma conversation, alright Estão todos os inocentes aqui, Marshall Sim, patrão Thank you, I love you Te love também, patrão God bless you Eu não sei o que é isso não Whatever, vamos fazer a chamada e por favor respondam da forma que a gente combinou pra saber se não tem impostor, alright Rihanna Meu Deus, tô aqui Não foi assim que a gente combinou, hein Não vou passar essa vergonha Não, Michael Tá bom, para Então vai Rihanna O que você tá rindo agora Você nem precisa, você que é você de verdade Oh my God Caramba Vamos continuar Justin Bieber Right, Eminem Oh my God Emine Chega Todo mundo sabe que é you It's okay Alright, todo mundo pai agora pra esse momento é muito importante Atenção 50 centavos Continia real Dá pra gente logo, Michael Calma HeiHianna Eu tô escutando, tá, senhor Michael? Você quer dizer que eu passei aquela vergonha à toa? Não! Ah, não? Não. Que bom, então, Michael. As vezes, sim. Eu vou embora daqui. Não vai, não. Você sabe que não vai. Ah, eu, hein? Que agora, vamos embora e fazer isso. Em três, dois, um... Eu não sei andar a xixi que vai ir. Eu preciso de açúcar. Droga! All right. Usher... Oh! Ô, Márcia! Pá, patrão! Você é a silver tape da boca do Usher? Pronto, sim, patrão. Thank you. Ah, Michael, por que o Usher está com a silver tape, man? É porque ele levou o Yu para a festa do Pitiri quando você era pequeno, all right? Então, a gente não sabe se ele é confiável ou não. Michael, what is this? Pra você, em The Lord, all right? My hair tá doendo. Not my problema. Olha só, pra mim, o Usher era culpado e acabou. No, oh! Você levou o Justin com a demanda. Calma, Mariana. Eu sei, vai ter um Justin com a demanda. Para! Para de barulho. Não tem culpa de nós, senhor. Sim, senhor. Para! Stop de barulho, all right? Senão, a blocada vai cantar. Usher, você vai ficar de silver tape, all right? Justin Bieber, fala para fora, man. Emeline, fala slow, please. Rihanna, sua testa é enorme. O que que isso tem a ver? I don't know. Fifty centavos. Você é o cara. Fifty centavos. Humor, fala, patrão. George JZ sem tirar a mordaça dele. Sim, patrão. Temos decisões, patrão. Tá, porra. Hello, everyone. Cara, um vídeo bom, man. Eu convoquei essa reunião para a gente ter uma conversation, all right? Estão todos os inocentes aqui, Marcia? Sim, patrão. Thank you. I love you. Eu te love também, patrão. Ai, caramba, man. Tá? Ah, eu sim. PC não tá aguentando, não. Eita, morreu. Morreu, morreu. Valeu, irmão. Eu desde aquela época sinto a atenção por você. Ah, vai a merda. Sai fora. Fala, Lele. Ótimo dia. Ó, que Lele, tá louco, ó. Lele, para de me chamar de Lele. Com todo respeito, moleque lá fraco demais. Gronto. Ó, o que que é isso? Por que você tá mandando isso? Com avaliar todas as variáveis. Ah, bobe, 38, tira para 39. Oi, Xandão. God Calanches aqui. Não é não, mentira. Eu tô sabendo da audiência que o Felipe Neto fez junto com o Nando Moura. Que patético. E um beijão pro meu amigão Kim Ipê. Isso tá esquisito, hein? Ô, King Ipê. Seu... O que que tá acontecendo aí, cara? Ele precisa de uma doutrina e essa doutrina não pode ficar saindo do seu eixo a todo momento. Tá entendendo? Ó. Ah! Acompanha desde 2020, mano. Valeu, irmão. Eu desde aquela época sinto a atenção por você. Ah, vai a merda. Na sua casa, mano. Sai fora. Fala, Lili. Ótimo dia. O que? Só a vontade, né? É na confiança, né? Mostra só a resposta. Chama a resposta. Top 5 esportes mais afeminados. Na minha opinião. Número 1, skate. Tá porra, mano. Ah, é dois... É dois de cada lado segurando um carro. Cara, sozinho, mano. É dois de cada lado segurando um carro, mano. Não acho legal as montagens desses carros aí, mano. É isso, mano. Ah, de novo não. Não chama ele não. Não chama ele não. De novo não, mano. Caramba. Vegito... Caralho, viu? Saiyajin... É... Super Saiyajin... Como é? Deu o Super Saiyajin... Não, é... É, deu o Super Saiyajin, né? Caramba, mano. Isso aí parece ser o modo história, né? Caramba, porra! Eu ganhei! Ah, mano. Quem que é esse, velho? Que é isso, mano? Eu posso, eu posso. Cuidado. Vegito, eu preciso de sua ajuda. Ah, de novo não. Não chama ele não, não chama ele não. De novo não. Ah, porra. Se lascar, mano. Xandão, vai. Isso, Xandão, me mostra a verdade. Quem que é só bruxinha? Xandão, vai. Ah, isso, terra. Olo. Senta sucumbindo e sobe pro Fanando, mandou cinco reais. Xandão. Xandão. Eu vou pra academia, Xandão. Eu vou pra academia! Tá maluco. Ah, meu Deus do céu. Xandão, Xandão, sou muito seu fã. Sou fã número um. Manda aquele doble pra fortalecer. Doble de que... Xandão, vai. Isso, Xandão, me mostra a verdade. Quem que é só bruxinha, Xandão, vai. Ah, isso, terra. Perns, menina, velho. Travou? Travou. Além do seu cabelo ser lindo, essa unha e estileto se arrasou. Ah, não, Nauta, você tá o date inteiro falando essas coisas. Deixa eu ver aqui, mano. Esse moleque meio... Tá esfregando, o pinto mandou cinco reais. Estou virando um homem de... Além do seu cabelo ser lindo, essa unha e estileto se arrasou. Ah, não, Nauta, você tá o date inteiro falando essas coisas. Você nem sabe o que é um estileto. Que? Claro que eu sei. A minha mãe é... Você tá me gravando? Pov Homens 2024. Quem casou, casou, né? Ah, Nanda, eu não tô entendendo. Não precisa me expor. Eu tô tentando ser legal. Você falou do meu cabelo. Você passa maquiagem e repara na minha unha. Eu acho que você curte um... Para, Nanda. Tá esfregando, o pinto mandou cinco reais. Estou virando um homem de valor. Hoje acordei desde a manhã. Fiz dois aeróbicos. Almocei, dei o cu, batidez por... E ele tem um pombo. A periquita voa, a periquita voa, a periquita voa. Voa em cima da rua. Ai, Xandô, busca da verdade, Xandô. Eu tô achando que é outra pessoa que quer voar na rua. Viu, eu sou bosta. Olha o nome, irmão. Olha o nome. Olá, Alexandre. Tudo dentro de você? Da sua mãe, seu bosta. Gostaria de ir na sua casa, mas moro longe. Isso não seria um problema, pois eu poderia passar uma temporada de férias na sua casa. Eu pegando no seu saco liso e você pegando no pauzão. Mas se f***, seu bosta, sai do meu colo, sai da minha live. Volta pro esgoto, caralho. Tudo bem? Acordei com o quarto cheirando tilápia. O que pode ser? Somos do Conselho de Mato Grosso do Sul. Queremos te agradecer pela influência que você faz aí nos jovens. Todos os ensinamentos. E queremos te convidar... Para a nossa... Não tem um cara sério dessa merda! Tá esfregando, o Pinto mandou 5 reais. Estou virando um homem de valor. Hoje acordei desde a manhã. Fiz dois aeróbicos. Almocei, dei um... Batidez por... E tem um pombo. Ah! Você tá rosnando pra mim, Tigrão? Você tá achando que você é quem? Quem que controla a sua vida? Quem te deu um lar? É o cachorro dele? Todos os dias, Tigrão. Fala pra mim! Fala! Cara, por favor. Os caras, pelo amor de Deus. Os caras, pelo amor de Deus. Os caras, pelo amor de Deus. Eu sei bem o porquê. Ele... Calma, gente, não. Ele não tá sofrendo, não. Ele não tá sofrendo, não. Os caras fizeram a montagem... Maltratando os animais, mano. Quem que controla a sua vida? Quem te deu um lar? Quem te dá alimentação? Esse moleque é f***. O que vem? O que vem? Salve, Xandão. Sou muito seu fã. Manda um salve pra galera do skate. Tamo jogo, irmão. Salve pra galera do skate. Deus abençoe. Eu tenho perdido toda a minha ambição. O mundo aclame. Assuntos que toda mulher adora conversar com um cara. Qual é o superpoder que você queria ter? Já, já. Não, meu superpoder é leptospirose. Oiê, tudo bem? Eu gravo os vídeos do meu canal no Moto G2. Eu gravo os vídeos do meu canal no Moto G2. E tipo assim, é muito bom, sabe? Eu gosto bastante. Tem bastante armazenamento aqui. Fácil. Toda vez que ele come, a cabeça dele fica mexendo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma negativa, cara Puta merda, mano, os cara é bicho demais, velho Vamos ver o que vem Nossa, isso deve ter doido Foi um pedaço de tron ou uma kawajaki, sabe pra quê? Carga um rolé no morro E presente pra ela, um cordão de ouro Dispositão na beira, linha é dinheiro no bolo Ai, cara Nossa, mano Campo todo torto, mano O meu mano de rua, esse moleque é mídia Deixa a... O que o que o que a gente quer aqui é? Ele tá com a altura e seu pai é nóis, que tá Ô, ô, ô... O DG é Vídea, o marolha desse moleque é Vídea Deixa, pega o bonde da meira linha pra tu ser Caramba! E quando é você vir um aremo, não tenta Ai, se tenta se deixar Hoje eu vou cair pra pista dos amigos Tá falando que o cara beijou o poste, mano. Cara, aí, mano. Eles não querem que você saiba disso. Se você paga seguro pro seu carro, assista esse vídeo até o final. Eu tenho um HBV. Celo. Aí, a BM-zona. A galera vai ver o salto do foguete dourado. Vai, moleque! Foi quase. Eu acho que não deu certo não, gente. Eu vou ter que ensinar pra ele. Aí, valeu pelo pijaminha, foguete? Ah, vai tomar no... Cara, que porra é essa que ele tá vestido aí, mano? Não vou tirar o palito lá, não. Porque aí... Ah, Chaves! Pega ela! Chaves! Isso é igual, assim. O cara é o... O cara é o Ionho mesmo, mano. Vai lá, devine. E aí, Jiquinho! Cadê o... Mas que porra é essa? Desarrumar as coisas dele pra ir embora. O cara estranho, mano. O cavanhaque estranho da pega. Isso é zica. Ele é zica. Pega esse zica. Mas tá com o Júlio. Puxa a garra e beijo. Fala aqui. Fala aqui. O que tem que... Fala aqui na câmera. O que tem que... Não, tá suado. Fala, Júlio. Tá suado, tá suado. Você vai pegar ela? Não, tá suado. Você vai pegar ou não? Calma aí, porra. Deixa ela espiririr. Parece que o cavanhaque dele tá no lugar errado, mano. Queixo dele é lá embaixo, mano. Maxilar, baixão. Pra que não mesmo, mano. Vai lá, Júlio. E aí, Jiquinho. Jixi. Jiquinho. Sabia que o laser da Espaço Laser é três vezes mais eficaz que o laser de Dioto? Além de ter o melhor resultado, ele dura muito. Conheci uma mulher com dois filhos. Casei com ela e criei as filhas. Dois anos depois, ela voltou pro ex. E eu preciso falar? Claro que eu preciso. Você é outra! Chegou uma mina, me pediu namoro e falei, calma, vou decidir. O que eu faço agora? Você já decidiu. Oi, Xandão. Saudade de você jogando o LOL. E aí, irmão? Eu não tenho saudade nenhuma, não. Camisa do Partido dos Trabalhadores. É. Antes essa do que do Partido dos Vagabundos, não? Que é a que você usa. Aaaaaaah! Queremos bibliotecas abertas por 24 horas. Pra quê? Você nunca leu nada? Xandão, mestre ou CR7? Nenhum. Posso temperar o frango com whey? Pode? A intoxicação alimentar vai ser sua? Por que você luta contra isso? Ô, Xandão, vai tomar no cu. Vai você! Vai você! Tu é manso demais, Xandão. Cê é louco. Eu me pergunto quem seria a mulher na relação. Ô, Neil, isso daí tá me parecendo uma proposta sua de querer conhecer meu cacete. Nesse vídeo do cara, estou ponendo o homem à lua. Vamos ver. Os caras da modernidade não conseguem nem mais dar um mergulho, irmão. Os caras têm medo. Ah, é a fobia. Vai vir o bicho. Vai, vai.